Ei gente, bom ou não? Gente, vocês vão reparar que vai ter uma sequência de vídeo com a mesma roupa porque eu sentei aqui e vou gravar vários vídeos porque eu fiquei sem gravar um tempão falei no vídeo da máquina de lavar louça no vídeo passado e agora eu vou voltar a gravar se você não viu o vídeo de lavar louça, volta lá, semana passada gravei pra vocês, topíssimo, tá? E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu pillow top, gente tem um vídeo aqui no meu canal que bombou muita gente perguntando, inclusive gente, muita gente pediu pra eu mostrar ele um ano depois e eu vim aqui pra isso, pra mostrar ele um ano depois e falar se eu gostei, como que ele tá um ano depois que eu acho isso muito importante não adianta nada você falar que o negócio é bom e um ano depois ele estragar e gente, continua com a mesma opinião vale muito a pena, vale muito a pena pelo top a cama fica mais aconchegante se você não viu o meu primeiro vídeo, corre lá e vê o meu primeiro vídeo eu vou deixar no card e no final do vídeo eu vou colocar ele aqui pra você assistir se você não viu o primeiro ele dá mais aconchego pra cama fica muito mais confortável a cama por mais que sua cama seja boa quando você coloca o pillow top e outra coisa, é uma dúvida aquela que já embola todos os assuntos uma coisa que o povo perguntou ah, meu colchão é duro, ele vai deixar meu colchão macio? eu acredito que ele vai deixar o colchão mais confortável não é mais macio porque muita gente não gosta de colchão mole ele não deixa o colchão mole, ele deixa o colchão mais confortável mais aconchegante, entendeu? quem tem problema de coluna e fala ah, meu colchão é bem duro por causa da minha coluna será que ele vai deixar meu colchão mole? não, ele vai dar mais conforto pro seu colchão é isso que eu sinto no meu colchão eu vou deixar um vídeo passando aí que eu fiz mostrando ele hoje um ano depois, mais ou menos, de que eu comprei ele não deu buraco eu achei que ele tá confortável o mesmo tanto tá novinho ainda não tá esfolado, nada e assim, continuo falando pra vocês que vale muito a pena se você quer ter um sono de mais qualidade que eu acho que, gente, isso importa muito um dos lugares que a gente mais passa a terminar a vida é na cama então se você não dorme direito o resto do seu dia vai ser ruim e se você, ah, meu colchão tá ruim gente, isso aí influencia muito, tá? sério mesmo, eu fico vendo uns podcasts aí falando sobre sono, essas coisas isso é muito importante então dormir bem é muito importante o meu, eu já falei no outro vídeo é da Artex vou deixar o link aqui embaixo pra vocês se vocês tiverem interesse se quiser dar uma olhada se quiser comprar de outra marca também acho que não tem muito segredo só eu dou um conselho pra vocês é pesquisar ah, quer outra marca? quer mais em conta? pesquisa procura aqui no YouTube mesmo pessoas falando dessa marca e tudo mas o Artex eu super aconselho na época eu acho que ele foi 399 o meu é Queen tá? é assim, é Baratex? não, mas é uma coisa que vale a pena e outra coisa, né gente? eu falei no outro vídeo também ele, ele protege o colchão igual no meu caso eu aluguei o apartamento o apartamento é imobiliado então é uma cama que outras pessoas já dormiram eu coloco ele querendo ou não, é uma proteção, entendeu? eu não tô encostando no colchão direto e até pra você que tem um colchão na sua casa aí colchão novo não sei se você já reparou o colchão, o tempo que você vai usando ele o meu mesmo que eu tinha antigamente ele deu uma esfoladinha, sabe? vai desgastando com o Pilotop não acontece isso com o colchão protege mais o colchão e o colchão é muito mais caro do que o Pilotop então acho que vale a pena também até pra lavar não lavei, meu ainda tem um ano não lavei ainda mas com certeza deve ser muito mais barato lavar ele do que lavar o colchão não sei se dá pra bater na máquina, viu gente? tô pensando aqui agora porque é muito grande mas eu acho que pra lavar talvez você leva na lavanderia deve ser dá pra você levar na lavanderia ao invés de você pedir alguém pra vir limpar o seu colchão então super vale a pena deixei o videozinho aí e tô esclarecendo pra vocês quem perguntou um ano depois como que ele tá tá top ainda, tá? continua indicando quem sabe daqui seis meses eu volto daqui um ano de novo eu volto pra falar de novo como que ele tá e acompanhando, né? porque eu acho muito importante isso porque também você paga quatrocentos reais no negócio você não quer que ele estraga com um ano quer que ele fica ruim com um ano nem com dois você quer que ele dura no mínimo em uns cinco anos e é isso, gente espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ativa o sino porque vai vir muitos vídeos bons aí eu vou tentar fazer uma sequência de vídeos de review de tudo que eu postei e o povo pergunta e aí, tá bom ainda? tá funcionando? eu quero trazer isso aqui pra vocês que eu acho muito importante eu pelo menos tudo que eu vou comprar gente é maratona de vídeo no YouTube e eu adoro quando tem pessoas que compram há mais de um ano e me explica direitinho se ainda tá valendo a pena tá bom? beijo até o próximo vídeo e tchau 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 tchau